Fala pessoal, ligado aqui no canal do Joga 10 News, voltamos para mais um Mano a Mano e dessa vez Copa do Brasil, Corinthians e Santos, primeiro jogo em Itaquera, jogo de volta na Vila Belmiro, a gente vai trazer aqui ó, dessa vez a gente promete fazer um vídeo até mais curtinho, do jeito que vocês gostam, e antes de mais nada, então rapidamente, como eu falei né, se inscreve no canal, deixa o like, dá moral pra gente, Dandã, começando por você, no pique, tem favorito ou não pra este duelo? Tem, tem favorito sim pra esse confronto eliminatório e é o Santos, o Santos tem um favoritismo por decidir em casa e também por não sofrer tanto com a questão de elenco, após no dia de hoje que estamos gravando, o Vitor Pereira deu uma coletiva muito polêmica, falando que queria colocar um jogador de ponta e não tinha opções, que por isso coloca o Lucas Piton como um ala ali, um elenco, ele tenta colocar um time sem rodízio, mas ele mesmo falou que se não fosse o rodízio, o Corinthians estaria brigando na zona de rebaixamento do Brasileirão. Marcos, e você, o Santos vem de um tropeço, podemos dizer assim, não venceu o Red Bull Bragantino, já não vence um tempinho em casa, depois de abrir vantagem 2x0, empatou com o Bragantino, e você concorda com o Daniel, o Santos é favorito neste duelo ou acho que é melhor também ir no jogo de volta, né? O Dandone tá querendo assim, tirar o peso da camisa do Corinthians, porque, cara, nem se compara os elencos dessas equipes aí, pô. O Corinthians simplesmente tem o Inha, Renato Augusto, Roger Guedes e o Santos tem quem, pô, os moleques da base, cara, não tem nem, tipo assim, comparação a nível técnico, a nível histórico, a nível de tudo, pô. E experiência, entendeu? Então, ele tá querendo assim, tirar o peso de um time e colocar no outro, mas, na verdade, não é bem assim, né, cara? E bora logo começar, porque isso aqui vai pegar fogo. Esse aqui, então, vamos ver, né, se de fato o Corinthians tem um elenco tão superior ao do Santos assim. Antes de mais nada, você já sabe, né, acessa aí o nosso site, jogadeznews.com, lá você confere os melhores prováveis do futebol mundial, já podemos dizer assim. Começando, então, pelos goleiros. Essa, eu acho que tem uma disputa, uma disputa interessante, Cássio versus João Paulo. João Paulo, que é um excelente goleiro e o Cássio não precisa nem falar. Dandan, pra você, vai pelo momento, o Cássio tá melhor no momento ou o histórico que vai ser o diferencial pra você? O histórico a gente não precisa nem falar e o momento do Cássio voltou a ser aquele Cássio. Aquele Cássio até jogando com os pés numa nova fase com seus 35 anos. O João Paulo, sim, é um goleiro que surgiu muito bem. Ainda falo, se fosse o João Paulo naquela final de Libertadores contra o Palmeiras, talvez o Breno Lopes não teria feito aquele gol do título no Maracanã. Mas o João Paulo, o Santos sempre teve uma defesa muito exposta. Até com o Carilli, na temporada passada. O João Paulo é um baita goleiro. Mas, cara, o Cássio reconquistou a confiança, reconquistou o bom momento. E, cara, eu fico com ele. Perfeito, né? O John ficou parado. E pra você, Marcos? Cara, eu vou seguir na mesma linha que ele, pelo momento histórico do Cássio e também pela fase atual. Eu também voto no Cássio. Mesmo que o João Paulo tá fazendo uma boa fase, ele tá num bom momento. Com a camisa do Santos, eu acho que o Cássio no auge ganha dele. Perfeito, então. Eu achei que tinha disputa, mas, pelo visto, não. Cássio, unanimidade entre vocês. Eu acho que até votaria no João Paulo nessa. Eu acho que ele é muito importante ao Santos. Talvez o Corinthians... É bem verdade que o Cássio também tem feito a diferença, né? Mas eu acho que o João Paulo faz ainda mais pro Peixe. Enfim, agora Rafael Ramos e Lucas Braga. De repente pode pintar o auro ali. Até mesmo o Fagner no Corinthians. Fagner voltando de lesão. Mas eu acho que aí também, olha, não teria disputa. Mesmo se fosse Rafael Ramos contra o auro, né? O Lucas Braga tá ali improvisado. De qualquer forma, vocês que fazem a diferença aqui. Daniel, quem você escolhe pro seu time? É, como você destacou. Se fosse o Fagner, então, seria a gente pular já pra... Nem precisaria falar. Mesmo um mês fora? Mesmo um mês fora? Ah, com certeza. Pô, ele cansado. Uma perna só é Fagner, cara. Não tem jeito. É, cara. O Lucas Braga não é nem da posição. Todos os treinadores do Santos, insiste Marcos Guilherme, Lucas Braga. Sempre coloca alguém ali no lateral. E sem o Madison, fica uma lacuna no Santos, né? E o Rafael Ramos, Corinthians, encontrou reserva do Fagner aí, após algumas temporadas. É isso, Marcos. Então, já aproveitando e passando pra próxima posição. Gil ou Kaique? Gil que tem, assim, o torcedor corintiano tem pegada no pé, né? Ele é um dos poucos que tá correndo desse rodízio aí do Vitor Pereira. E do outro lado seria o Maicon, mas o Maicon se lesionou. O Boço já disse aí que dificilmente vai voltar a tempo. Então, Kaique, moleque, mais um da Vila, né? Dezoito anos apenas. Duela aí com o Gil. Vai pela experiência ou pela juventude da Vila Belmiro? Cara, se fosse o Maicon ali, com certeza seria o meu voto nele. Mas como nesse caso é o Kaique, eu fico com o Gil. Também pela fase que ele tá também. A experiência, apesar da torcida, né? Tá fazendo essa pressão nele, eu acredito que nesses jogos, assim, grandes é onde ele acaba se prevalecendo e o moleque da base, querendo ou não, ainda pode dar aquela rateada ali, né? Então, por isso eu fico com o Gil. Perfeito. De repente o Kaique pode sentir o jogo, né? Veremos se vai ou não. Você, Leandrão, acompanha o relator? É Gil tranquilo nessa? Se fosse com o Maicon seria diferente? Tranquilo não. Se fosse com o Maicon seria diferente, mas essa questão de não entrar no rodízio vem ajudando bastante o Gil. Principalmente por questão de segurança. Segurança e ritmo de jogo. O Gil já não é um zagueiro novo, então jogar pra ele é muito bom. Então, e não vejo tanto o Gil no radar de críticas como no começo da temporada. É que é ameaçado de morte e tudo mais. Mas vem num bom nível, mantendo a segurança, pelo menos. Mas o Kaique é muito promissor. Perfeito. Então, mais um voto pro Gil. 3x0 Corinthians. Por enquanto, o que o Marcos falou lá atrás, tá dando um resultado, né? 3x0 Corinthians fácil aí, sem muito debate. Agora, Raul Gustavo. Ele que cometeu um pênalti bizarro contra o Atlético Paranaense, né? Três pontos ali que... Dois pontos, na verdade, né? Que o Corinthians deixou no Paraná. Que fazem a diferença aí no Brasileirão. De repente, poderia estar, né? Provisoriamente na liderança mais uma vez. A gente vai ver o resultado de Palmeiras e São Paulo na próxima segunda-feira. Enfim, Raul Gustavo ou, de repente, o próprio Bambu contra o Eduardo Bauer, mandando. Aproveite já desempato aí. Beckenbauer, Beckenbauer, ele que é conhecido lá na Vila, surgiu no... Apareceu pro futebol brasileiro no América muito bem. Chegou ao Santos com muita segurança. Me surpreendeu. E o Raul Gustavo é os miúdos, como diz o Vitor Pereira, né? Não é a primeira vez que ele falha bruscamente como foi. Mas é um bom defensor. Mas ainda falta a malandragem, né? O pênalti que ele fez em cima do Vitor Roque foi uma palhaçada. Ele que tem uma partida histórica contra o Santos. Marcou seu primeiro gol pelo profissional na Vila Belmiro, inclusive. Mas o Raul Gustavo ainda tem que amadurecer muito. Hoje, o Beckenbauer tá melhor que ele. E você, Marcos? Acompanha o relator. Vai de... Como é que é o Beckenbauer, mano? O Beckenbauer, mano. Cara, eu vou seguir nessa mesma linha. Vejo que o Bauer, mano, é mais completo do que o próprio Raul Gustavo. Acho que ele sabe sair jogando melhor. E também ele me passa mais confiança na zaga. Então, por esse motivo, também vou de Bauer, mano. Perfeito. E, Dan, você que chegou a comentar que o Raul Gustavo fez gol na Vila Belmiro. O Lucas Pitão na última temporada também. De falta, um golaço. E aqui, duelos do Lucas, né? Lucas Pitão contra Lucas Pires. Aproveita, Marcos. Você primeiro. Você vai optar por quem? Pelo Pitão ou pelo Pires? Cara, pra quem joga cartola e quem joga rei do pitaco, o Lucas Pitão é uma brincadeira, pô. O cara, nessa temporada, ele tá sendo, assim, cara, demais. Eu acho que tá sendo um dos grandes, assim, diferenciais dessa, assim, equipe do Timão. Vejo que ele tá sendo um cara mais participativo. Antigamente, ele era muito cobrado, né? Em relação a isso. Nos últimos jogos, o Fabio Santos acabou jogando. Mas eu acho que por conta desse errodízio aí, eu, assim, particularmente, eu, assim, prefiro mais o Pitão em campo. E também o meu voto vai ser nele. Perfeito. Concordo com você. Inclusive, a gente, né, no grupo do Cartola, o Ricardo, que criticava bastante. O próprio Tagalba, inclusive você também, que ficava bastante o Pitão. Agora você define ou empata. Pitão ou o Pires? Empato. Lucas Pires também revelado na base do Corinthians. Corinthians não quis renovar seu contrato. Foi para o Santos de graça. Fez uma grande copinha. Subiu para o profissional ainda com o Carilli. Líder em assistências, em ações defensivas do Peixe na temporada. É um zagueirão lateral que tem muita personalidade. Tanto para o ataque, como o Santos ama. Como era o Felipe Jonathan até algumas temporadas atrás. E o sistema defensivo, ele não compromete. E tendo o Bowerman ao seu lado, dá muita liberdade para o Lucas Pires. Então, esse é o empato. O Lucas Pires aí se encaixou como uma luva no Santos. Onde o Felipe Jonathan já não fazia bons jogos. Já era muito criticado pela torcida. Então, nessa eu fico com o menino revelado no terrão. Mas que hoje está no Santos, Lucas Pires. Inclusive, eu ia falar isso, né? Já comparando aí. Se o Pires estivesse no Corinthians hoje, seria titular então? Sim. Então, está aí. Para desempatar, então. Acho que o critério que eu posso utilizar é. O Pires é a unanimidade no Santos. O Piton ainda não é no Corinthians. Pelo menos, não vejo assim. Inclusive, faz parte desse rodízio. Embora, na minha visão, para o Vitor Pereira, ele é o titular da posição. De repente, o Fábio Santos, até como terceiro zagueiro, como ele tentou usar lá atrás. Enfim. Inclusive, os dois têm jogado juntos nesses últimos jogos. O Piton sempre entrando quando está na reserva. Mais à frente, até. Mas, então, o meu voto é Lucas Pires. Ele é unanimidade no Santos. O Piton ainda vive esse rodízio. Então, temos aqui o segundo voto para o Santos. Só estava 3x0. Agora, 3x2. Lucas Pires é o nosso voto. Então, já aproveitando e indo para a meiuca, temos aí, ó, Duqueiroz. Essa aqui eu vou começar até pelo Dandam, que já tem sido um dos fãs aí do Rodrigo Fernandes. Mas, também, do outro lado tem o Duqueiroz, que evoluiu bastante. Eu acho que o jogador mais regular do Corinthians com o Vitor Pereira é Duqueiroz. O que você acha, Dandam? Qual a sua vota? Cara, e se passa muito pela chegada do Michael, né? E hoje o Michael não está e o Duqueiroz está bem. Se fosse até a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, eu votaria no Rodrigo Fernandes. Cara, o Pitbull está em todo lugar do campo, muita intensidade. Mas, no momento que o Duqueiroz vive, é excepcional. Falei, se passava muito pelo Michael. Hoje não tem Michael, não tem Paulinho. Cantijo, pelo amor de Deus. Rony, pelo amor de Deus. Xavier, pelo amor de Deus. Então, Duqueiroz carrega essa volância aí do Corinthians. Mas, muito bom jogador uruguaio, Rodrigo Fernandes. Perfeito, então, 1x0 para o Corinthians do Queiroz, a voto Dandam. Marcos, e você? Cara, nesse time do Corinthians aí, tem muitas peças ofensivas. E quem se sacrifica pelo time é justamente ele, né? Ele corre por todos ali. O Renato Augusto, querendo ou não, não tem o mesmo vigor físico que antes. E acaba que o Duqueiroz é aquele jogador que é o sacrificado do técnico, né? O cara que corre por dois, por três. Ele conseguiu ser um ponto de equilíbrio nesse meio de campo da equipe do Corinthians. E também acho que, por esse motivo, eu vejo ele com mais, assim... Como é que pode dizer assim? Mais importância no timão do que o próprio Bruno na equipe do Santos. E por isso, eu também vou de Duqueiroz. Perfeito, então é isso. Mais um voto do Duqueiroz, 2x0. Vamos para a próxima. Essa aqui, ó. De repente, não sei se tem jogo. Quero saber de você, Dandam. Renato Augusto ou Zanocelo? Acho que o Zanocelo... É jovem ainda o Zanocelo, né? Mas, cara, Renato Augusto em baixa. Vem até recuperando o seu melhor futebol. Jogando, caindo mais deslocado pelo lado esquerdo. Fazendo dobradinha com o Irã, no contra o Goiás, Soi com o Mantuan. Mas, Renato Augusto é diferenciado, né? Pode pular, então, Marcos, para a próxima? Pode, cara. Esse daqui não tem nem o que, assim, falar, né? O Renato Augusto já é um cara, assim, rodado, né? E experiente. Já foi, assim, importantíssimo em vários momentos com a camisa do timão. E já o Zanocelo não vejo que ele ainda tem muita linha ainda para, tipo assim, queimar, né? Então, não tem nem o que falar mais sobre ele. Então, já aproveita e já começa a ir votando. Juliano ou Bruno Oliveira? De repente, pode pintar aí um Ricardo Goulart no time do Santos. Mas eu acho também que não teria debate, embora o Juliano também, né? Não é unanimidade no time do Vitor Pereira. De qualquer forma, seu voto, Marcos. Cara, embora ele não seja unanimidade nesse time, no meu time, cara, ele estaria com certeza. Eu vejo ele um cara que dá... Ele dita o ritmo de jogo. Acho ele um cara, assim, equilibrado para o time. E no meu time, cara, é Juliano. Simplesmente. É o garçom do timão, né, Danã? Exatamente, cara. Ele é o motorzinho, como destacou o Marcos aí. No meu time, sem Paulinho, sem Maicon, eu colocaria o Juliano nessa função. É um cara que deixa muito a desejar, às vezes, tecnicamente. Na hora de bater para o gol, na hora de um passo final. Mas entrega, intensidade, marcação, chegada à frente, ele sempre vai entregar. E você pode ter certeza, Juliano. Até não entendo muitas pessoas. O próprio Neto fala que o Juliano não chegou ainda no Corinthians. Não entendo esse tipo de crítica. Até parece que não vê o jogo. Mas, enfim, o Juliano está à frente, sim, do Bruno Oliveira e também do Ricardo Goulart. Perfeito. E aqui, o William ou o João de olho? Assim, tudo bem que o William está devendo muito com a camisa do Corinthians. Esperava muito mais dele. Apenas um gol nessa temporada, que é absurdo, pelo potencial dele. Não sei se, de repente, foi mais um miguezinho aí, né, que ele adotou para deixar ele de fora do jogo. Focar justamente na partida contra o Santos. Agora está fácil, né? Já não relaciona, já não divulga a lista de relacionados. Fala, ó, está machucado, acabou. Não tem com o que você brigar, né? Vai ficar com a palavra e é isso. Mas, de qualquer forma, assim, com o João de olho, que até é dedicado, né? É tipo um Rony, um Romero, assim, no Santos, né? Mas, contra o William, assim, já estou meio que adiantando o voto de vocês, porque deve ser isso, né, Marcos? Ah, com certeza, cara. Isso aí é um grande poupa a tempo, porque não tem nem o que falar, cara. O William é um cara, tipo assim, rodado já. Já fez, tipo assim, carreira no Chelsea, história. E daí o Jonathan Julio, com todo, assim, com todo, assim, com todo, assim, respeito, cara. Mas o Rony Rusko ainda chega a ser melhor que ele, cara. Então, é claro. Pô, mas aí com certeza, né? Leandrão, tem algo a acrescentar? Teria briga com o Mosquito. Com o Adson, o Mantuan, o William, não. Então, tá aí. Agora, quem vai... Ó, esse debate aqui, eu acho que tem um jogo, mas... Até pela essa última rodada aí, né? Talvez seja o grande desempate. Léo Batistão voltou de lesão, marcou dois gols contra o Red Bull Bragantino. Tem sido, assim, muito importante, né? Nesses últimos meses aí, ao Peixe. Do outro lado, o Adson, que é um moleque muito bom de bola. Eu acho que, né? Eu falei um pouquinho do Queiroz, que evoluiu bastante com o Vitor Pereira. Ele também é um daqueles que, talvez, muita gente não botava fé. Foi ganhando ali as oportunidades, foi aproveitando ali. Abraçou, assim como o Mantuan também vem muito bem. E o Adson, né? Não à toa, tem sido titular, de repente, aí já. Se tivesse um centro-avante ali, de fato, se o Jô não estivesse no pagode, de repente, poderia o Roger Guedes estar no banco do Adson, por que não? Mas, enfim. Dandan, Adson ou Léo Batistão? Cara, acho que a briga seria até mais interessante com o Mantuan. O Adson, ele é muito bom, tecnicamente. Mas, às vezes, falta a própria maturidade pra ele. E o Mantuan, ele vem, até falando sobre outro jogador que teria uma comparação melhor. A dedicação tática do Mantuan, eu acho que é até mais importante para o Corinthians do VP do que o Adson. E aí, levando pro lado do Batistão, muita gente não conhece o Batistão. Batistão fez sua carreira na Europa. Foi muito bem no futebol espanhol. Colocando o nível, os níveis de segunda prateleira aí do futebol espanhol. E chegou aqui no Brasil, ele só não jogou, ou sofreu, ou ficou de fora quando esteve lesionado. Quando esteve bem, foi muito bem, marcou gols, bonitos gols, assim como vem sendo nessa temporada. É um matador e também sabe jogar fora da área, como o Fabio Ambustos vem fazendo. Gosto muito do Léo Batistão. E não sentiu dificuldade nenhuma em jogar ao lado de Marcos Leonardo, Ângelo, Ricardo Goulart. Então, é um cara que agrega muito para o Peixe. E o Léo Batistão é mais importante para o Santos. É um cara que define mais jogados do que o próprio Adson no Corinthians, que, como eu falei, pode até pintar um Gustavo Mantuan por aí. Perfeito. O Batistão demorou a engrenar com a camisa do Santos. Na última temporada não chegou muito bem dessa vez. Tem sido ali o grande coadjuvante deste ataque do Santos, que tem o Marcos Leonardo ali. Eu acho que nem vai ter debate no próximo duelo. Marcos, e você, vai empatar ou vai de Batistão também? Cara, tipo assim, embora o Adson eu goste muito dele, se fosse para, tipo assim, um cara para definir um jogo, eu acho que o Batistão seria, assim, esse cara. Eu não vejo o Adson com esse perfil. Eu acho que o Adson é mais um cara que, tipo assim, ele vai ser mais um coadjuvante na partida do que o próprio Léo. Eu já vejo que ele é um cara que pode, assim, definir mesmo um jogo. Então, por esse motivo, eu também vou seguir na mesma linha que o Dandan e vou de Léo Batistão. Perfeito. Por enquanto, aqui, ó, nem tem muito debate. Esse foi apenas o terceiro voto aí a favor do Santos. E eu acho que aqui no ataque também não vai ter debate, né? De um lado, o Roger Guedes, jogador aí que é o artilheiro do Corinthians, né? Já tem quatro gols aí à frente dos vices artilheiros, mas estava a dez jogos, né? Sem marcar um gol até aquela cobrança linda, de fato, até contra o Atlético Paranaense. O maior jejum dele com a camisa do Timão. Do outro lado, o Marcos Leonardo, que assim, estava com a seleção sub-20, jogou no domingo. Não interessa. O Santos manda viajar para jogar na terça. Esse moleque entra no segundo tempo, mete o gol. Enfim, o moleque tem muito potencial mesmo. Tem sido, né? Assim, imagina o que seria do Santos, na verdade, se não tivesse o Marcos Leonardo ali. A esperança, a grande esperança do Santos tem sido esse moleque. E assim, até para ser coerente, eu acho que não vai ter debate. Que, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida em quem eu escolheria para o meu time. Embora o Roger Guedes tenha um potencial enorme, mas deixa a desejar, não é à toa que o Vitor Perena vem falando aí durante algumas coletivas. Marcos, Roger Guedes ou Marcos Leonardo? Seu xará. Cara, é o meu xará, né? Não tem como eu não votar no cara, pô. E que nem cada... Tipo assim, tudo o que você disse, eu ainda coloco mais, cara. Eu ainda vejo que o Roger Guedes é um jogador substituível na equipe do Corinthians. Já o Marcos, eu acho que não. E ele, né? Concorda? Discorda? Se for pelo Jô, sim. Se for pelo ucraniano lá, Júnior Moraes, deixa o Roger Guedes. O Jô, ele estava no pagode sábado por mim, ele chegava e jogava na Neoquímica Arena no domingo sem problema nenhum. Mas, trazendo o debate para Marcos Leonardo e Roger Guedes, o Roger Guedes, ele é um cara que está até mostrando mais vontade, mais dedicação tática nesses últimos jogos. Mas, cara, o momento que o Marcos Leonardo vive é só apreciar que já já está na Europa. Eu vejo ele muito diferente do Caio Jorge. Caio Jorge era um cara mais participativo em assistências, mas vejo também o Marcos Leonardo mais com os pés no chão. O Caio Jorge mais malinho e tudo mais. E o Marcos Leonardo se lanchou nessa temporada contra o Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, o jogo que foi a demissão do Silvinho, dois gols dele, foi lá na torcida, provocou ele e o Ângelo. Cara, é a referência, a referência desse time do Santos, é o Marcos Leonardo. É uma estrela, né? Perfeito, já tinha até esquecido aqui na minha anotação, mas tem os técnicos também, só para a gente... Acho que também não vai ter briga aqui, porque até dois trabalhos questionáveis até o momento, mas eu acho que um é um pouco superior ao outro. Vitor Pereira ou Fábio Ambusso, Dandã, no pique? Cara, eu fico com o VP. É como você falou, dois trabalhos que ainda não engrenaram, mas o Bussos é essa mania, tem um elenco menos qualificado, isso é fato. Mas eu acho que a maneira que o Santos sofreu para passar na Copa Sul-Americana, se é um gol ali, cara, a gente fala, e o Corinthians, empatou com a Osred em casa, passou em segundo. Mas o Santos também brigou para não cair no Campeonato Paulista. Eu acho que o Bussos é o primeiro trabalho dele fora da área. É que, no caso, ele pegou o bonde andando também. É, sim, sim. Assim como o VP também. Mas o futebol, assim, cara, mas o futebol, assim, mas o futebol, assim, apresentado, cara, pelo Corinthians, é muito mais, assim, como é que pode ver? É muito bom, cara, de você ver um time, tipo, querendo mesmo, assim, né, cara, tipo, jogar mesmo. Quando? Quando joga? Isso, quando joga. Mas, tipo assim, quando quer jogar, é muito, assim, bonito, cara, você ver. Por exemplo, eu já não vejo que o Santos faz isso. O Santos é um time que, ah, vamos com tudo e, tipo assim, se tomar gol, tipo assim, o que vale é você fazer lá. Não vejo um Santos muito, assim, organizado. Ó, até, assim, eu discordo, acho que o jogo mais bonito do Corinthians até então foi aquele 5x0 contra a Ponte Preta, só enganou ali, desde então. O Corinthians é seguro, principalmente jogando em casa. Como o SG aí, ó, que eu fechei a zaga contra o Goiás, é uma defesa segura em casa, nesse jogo aí. Mas, enfim, Vitor Pereira vota o Daniel. Tem que colocar vários Corinthians na temporada. O da Ponte Preta, o do Cuiabá, o do Palmeiras, o do Juventude, então. O próprio Guarani em casa também sofreu bastante. Bom, então é isso, fechamos, então, mano a mano. Corinthians, 7x4 no campo, 8x4, considerando aí Vitor Pereira o técnico. Então, só recapitulando o nosso time, ó. Tem Cássio Nogol, Rafael Ramos ou Fagner, independente dos dois aqui, que seja titular. Gil e Eduardo Beckenbauer, Lucas Pires na lateral esquerda, Duque Eiroz. Aqui a gente tem o truco do Corinthians, né? Duque Eiroz, Renato Augusto e Juliano. O Willian também levou a melhor do que o João Julio. E aí só deu o Santos no ataque. Léo Baptista e o Marcos Leonardo venceram aqui o duelo. E lá atrás, o Vitor Pereira é o técnico que comanda esse time. Ó, Dandão, você disse que o Santos era favorito a este duelo. Aqui no Mano a Mano, deu 7x4 no campo, 8x4 com o Vitor Pereira. Você mantém, mesmo assim, que o Corinthians é... Ou, o Corinthians não, o Santos, no caso, é favorito? E aí, rapidamente, palpite para quem avança e até, de repente, aí, no final de semana, que tem Corinthians e Santos também dobradinha pelo Brasileirão. No pique. Mantenho, mantenho. No confronto eliminatório, vejo o Santos com o fator Vila Belmiro. Não vejo um jogo de três gols de diferença na Neoquímica Arena. Tanto que o meu palpite é 2x1 para o Corinthians. Lá na Vila, o Santos leva a melhor. Marcos, e você? Cara, eu acho que a decisão vai ser nos pênaltis. Eu vejo que serão 1x1 e 0x0, e tudo vai ser entre gigante Cássio e João Paulo. Mas o Corinthians passa. Vai ficar em cima do muro, pô. O Corinthians passa, pô. Então, é isso. Então, o Dandan vai de Santos, Marcos vai de Corinthians. Cara, eu acho que faz sentido pelo mano de campo, né? Depende muito do resultado de quarta-feira, mas na somatória de tudo ali, eu acho que o Corinthians ainda é mais time. E por isso, então, eu vou de Corinthians. De repente, 1x0 na quarta e 0x0 na Vila Belmiro. E no final de semana, eu acho que deve dar Corinthians também pelo Brasileirão. O Corinthians é um pouquinho freguês também, Itaquera, né? Então, é isso. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Será que alguém ficou no final do vídeo até aqui? Enfim, de qualquer forma, se você está aqui e ainda não deu like, por que isso? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue também o nosso perfil no Instagram, arroba joga 10 news. Até a próxima e fiquem ligados aí. Tamo junto e falou! Tchau!